Esporte, né? O pessoal às vezes tem uma visão errada da sinuca, ele não pode apostar, ele não tá apostando. Ele tá jogando sinuca, não tem nada a ver, é que comparar você com uma menina jogando bola, ele tá errado. Meu Deus do céu! É o mini Mago de Teixeira, mata a bola demais! Olha a trancada na cabeça, no guardiador, meu Deus! Tá apostado, no meu lado de 18 anos, não pode apostar, tá bom? Mas jogar sinuquinha pode e deve, que é um esporte maravilhoso, o moleque começou a matar a virada no saci. Meu Deus do céu, olha a colocação desse guri, ele tem um futuro sensacional, se matar esse 14 vai ser uma das trancadas mais absurdas que eu já vi, um moleque da idade dele que tem apenas 9 anos, matar a bola. Meu Deus do céu! Eu tô bem as bolas. Fala a verdade, você é indicado, vamos nem perguntar a idade, você joga melhor que esse menino? Eu já digo que eu não jogo, não. Vou descrachar aqui pra vocês. Que que é isso, moleque? Tá levando o público a loleirinho! Que que é isso, meu filho? Calma! Calma! Vai devagar, moleque! Assim o baileiro não escapa de você não, ele vai sobrar na boquinha! Vixe Maria! Vai fechar mais uma partida. O problema é que a altura ainda não tá suficiente. O que que é isso, meu Deus? Meu Deus!